Agora o outro problema sim, esses buracos na rodovia íclica dos municípios de Pacatuba a Brejo Grande. Vamos conferir. Atenção aí, governo do Sergipe. Essa é a linda rota para a Forre do São Francisco. Preparou essa estrada ali. Um carro comum, ele tem muita dificuldade. Só passa por caminhonetazinha, caminhonetas grandes. Mas essa é a estrada oficial para chegar em Brejo Grande das Forres de Pacatuba, né? Olha o que o governo do Sergipe trata o turismo. Que coisa horrível essa estrada de Brejo Grande. Pois é, essa aí é a rodovia SE 204 e também buscamos informações junto ao DR. Informou que existe um processo licitatório para o recapiamento e melhoria aí dessa rodovia na região norte aqui do nosso estado, lá no Baixo São Francisco. Viu, Sérgio? Informou que estão fazendo um tapa-buracos na BR-101 para fazer essa rota alternativa enquanto não se consegue fazer de fato uma melhoria palpável nessa rodovia que a gente mostrou aí. Buracos enormes. Viu, Sérgio? Pois é, menina. E outra coisa, né? Eu fico pensando. Dois aspectos interessantes. O primeiro, com relação àquela manifestação, claro que não é correto o direito de ir e vir. Ele é, na verdade, atingido, né? Esse nosso direito inalienável. Porém, as pessoas chegam num ponto que não suportam mais. E reclamam, e reclamam, e pedem, pedem e não fazem nada. Não poderia, era chegar a esse ponto da manifestação. E a outra questão é você ver o estado de petição de miséria horroroso, inacreditável, que é daquela rodovia. Hein, Samara? Você se imagina. E aí o camarada disse, e essa é a rodovia principal. Eu pensava que fosse uma vicinal, assim, absolutamente fora ali do trajeto, né? Que seria uma alternativa. Não. Então, assim, cadê aquele aporte? Cadê aquele dinheiro todo que é necessário para a refação de toda a reconstrução de toda a nossa malha rodoviária? Nós precisamos disso com relação às pessoas, o direito de ir e vir, como eu falei, também a questão econômica, a manutenção dos caminhões, dos caminhoneiros. É uma loucura isso? Precisa ter uma solução urgente, meu Deus. Pois é, Sérgio, não sei se você conhece, mas ali é uma rota para um lugar muito turístico, muito bonito, por sinal que a Foz do Rio São Francisco, como o telespectador contou. A gente espera realmente que até o final do mês de junho, possa ter alguma melhoria para essa comunidade.